o negócio da fotografia é realmente mundial e tem cases fascinantes eu confesso que me surpreendi não ter encontrado sobre essa empresa antes ou se eu vi tinha me esquecido é uma rede de estúdio japonesa chamada Alice ela está no Japão tem dezenas dezenas de unidades e um negócio gigantesco naquele país, me chamou muita atenção e eu resolvi trazer aqui essa matéria e é uma matéria agora de abril da Mizu Mizuzu Tsukui para um site japonês e ela fala na matéria cadeia de estúdios fotográficos fornece refúgio de trabalho para mulheres que é um ambiente, aqui a tradução não ficou boa mas um bom ambiente para mulheres trabalharem e o que me chamou a atenção é a dimensão, primeiro aqui o estúdio é um estúdio assim que você já vi esse tipo de estúdio nos Estados Unidos é um modelo de negócio que bombou nas últimas décadas teve seus momentos de avanço, depois recua eu diria que hoje no mundo ele tem vertentes um tanto distintas os estúdios selfie que eu já trouxe aqui e em várias outras publicações está bombando é o que mais está aquecido no mundo hoje na Ásia, nos Estados Unidos até no Brasil também está crescendo que é você fazer sua própria foto com cenários diferentes tem o museu de selfie e tem os selfie estúdios tem vários modelos mas esse conceito aqui da Alice é um conceito clássico o que me chama a atenção é a padronização você vê pela foto aqui que é padronizado para ter um estilo de ângulo o tipo de roupa que as crianças usam não é só para criança é um estúdio de família é um estúdio para mulheres para gestante e o que impressiona dessa parte além de ser temático esse estúdio japonês é o tamanho do negócio 85% dos cargos gerenciais nas empresas são das mulheres então é um negócio bem feminino feito para mulheres também como eu sempre digo a fotografia é muito mais feminina do que masculina embora a gente veja às vezes no Brasil e nos Estados Unidos um destaque estranho para os homens se você está me ouvindo e você é homem ou está assistindo é homem e fica incomodado com isso mas é verdade o Brasil é meio machista assim na parte da fotografia até em coisa de palestras e no geral assim tudo bem eu sou homem falando mas eu sinto isso a minha sensação e quando é um mercado em que quem decide quem se importa quem imprime quem valoriza são as mulheres curiosamente então não é à toa porque tem uma questão de sentimento de valorização das memórias de emoção de talento uma série de coisas que as mulheres conseguem mandar muito melhor do que a gente do que os homens mas vamos voltando aqui para o negócio do estúdio Alice esse além de ser um bom negócio para as mulheres é um estúdio que tem 30 anos de mercado voltado para sessões infantis e o que acontece é um negócio que é sazonal também tem seus momentos ali e a matéria que fala disso fala que tem o desafio de fazer como fazer com que não fique só um estilo fotográfico que fique tudo muito estereotipado e os resultados financeiros desse negócio é impressionante para o ano passado a empresa faturou praticamente 300 milhões de dólares 290 milhões de dólares para o ano que terminou em fevereiro de 2021 de lá para cá claro que talvez tenha tido alguma mudança também tivemos a pandemia nesse período mas o que a matéria fala dos números são a empresa tem 4 mil peraí que tem outros números aqui deixa eu achar os números da empresa são impressionantes são 470 estúdios na verdade pelo site do estúdio Alice são mais de 500 unidades eu não me lembro acho que na China tem uma rede de estúdios que tem mais de 500 pontos mas é um negócio de 470 estúdios 500 estúdios que emprega mais de 3.400 pessoas e que faturou 290 milhões de dólares no ano fiscal de 2021 talvez tenha crescido talvez tenha caído no último ano não sei não vi os dados referentes ao último ano e aí eu fui olhar o site da Alice está aqui o site Estúdio Alice e tem o lado temático aí aqui no topo fala que é um estúdio para maternidade bebês fotos comemorativas infantis estúdio de fotos o modelo da câmera é um modelo já tem um padrão deles as meninas são uniformizadas várias notícias aqui no site aí fala do coronavírus que teve um caso de infecção e são bem transparentes e fala também dos negócios deles e aí mostra os estúdios então aqui o prédio da empresa onde ela está desculpe você tem o estúdio aqui tem vários formatos e você vê sempre temático o foco é mais das meninas a história da princesa de ter uma experiência ali e é bem interessante tem a relação com os investidores é um negócio milionário parece que tem alguma parceria com a parte da Fujifilm a Fuji talvez seja fornecedora de impressão e talvez de câmeras também para esse negócio afinal está no Japão eles tem o aplicativo tem presença no Instagram nas redes sociais no TikTok e também um negócio de foto escolar que eles abriram para isso e outros negócios dentro da Alice então tem o aplicativo tem explicando como é que funciona a sessão bem interessante eu vou deixar os links aqui e aí você vê o tamanho a dimensão desse negócio quer dizer um negócio de 500 unidades que segue crescendo e que foca num nicho específico que é família criança retrato muito interessante tem a história deles aqui desde quando eles começaram fala um pouco de tudo isso está tudo em japonês aqui mas dá para ativar a tradução e aí você vê o tamanho dessa empresa só para mostrar o quanto o nosso mercado é grande o quanto ele tem de oportunidade de transformação de coisas que estão acontecendo negócios milionários e que e aí aqui fala quando da empresa ela foi fundada em 74 e e aí fala aqui um pouco da empresa aqui são os dados mais da companhia e tudo mais e história você vai aqui na história traz mais detalhes da história da empresa vamos ver se aparece história da empresa e aí conta numa timeline uma linha do tempo desde quando surgiu o nascimento do estúdio Alice e começou em 74 e antes era fotografia comercial daí ele evoluiu depois para fotografia de família foi evoluindo mudou de nome foi abrindo novas lojas olha aqui você vê que 92 aqui fala das unidades olha eles abriram a segunda loja só em 93 bom tempo depois de terem fundado a terceira loja em 94 e aí foi crescendo em 96 deu um salto para 50 lojas mas passou 74 até 93 para passaram-se aí praticamente duas décadas para abrir a segunda unidade e aí depois começou a avançar a coisa cresceu e o negócio se tornou em 98 já estava com 100 lojas 100 estúdios unidades e aí tem aqui os personagens mostra o estilo do estúdio e como a empresa cresceu é fascinante é fascinante ver essas histórias e tem o estilo tradicional fotos de casais de crianças e tudo mais no final das contas em termos de falar assim do tipo de estúdio até não é tão diferente do que a gente vê nos estúdios muitas vezes aqui no Brasil um estúdio de família um padrão a diferença é que é um negócio padronizado tem ali uma estrutura para fazer as fotos e tudo mais mas me chamou a atenção o modelo de negócio achei bem interessante e a dimensão desse negócio um negócio que faturou no último ano que eles destacaram aí de valores 300 milhões de dólares com 500 unidades 500 estúdios no Japão então veja o tamanho desse negócio de retratos negócio de fotografia de família a gente fez uma pesquisa agora de números de mercado momento de mercado e o principal o primeiro lugar de respondentes da pesquisa que a gente está fazendo é fotografia de família ela é forte ela mesmo na crise e mesmo na pandemia segue forte e um estúdio desse é um negócio de fotografia de família então veja como tem embora a gente queira fazer nichos documental de família gestante é tudo fotografia de família e aqui a mesma coisa é criança é gestante é o casal mas é um foco em família é um negócio gigantesco é um negócio que permite a gente ver operações desse porte então bem interessante eu vou deixar os dois links tanto na matéria falando do Estúdio Alice quanto do site da empresa no Japão que me chamou bastante atenção ok? então é isso obrigado e até a próxima e até a próxima tchau 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 Obrigado.